Vem beber pra tá na base, curte essa hidromassagem, que o momento vai ficar melhor Já vem tirando a roupa, vai se molhar tudo Vem beber, não complica, sei que tu tá louca Vai de quatro Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o WL da Baixada, lançando só coro como sempre Vai mozão, sensualiza, vem e desce no chão Já vem tirando a roupa, vai se molhar tudo Vem beber, não complica, sei que tu tá louca Vai de quatro Vai mozão Sensualiza, vai e desce